Em Governador Valadares, um homem de 29 anos foi atingido por disparo de arma de fogo no bairro Jardim P. E eu tava aqui pensando, né? Graças a Deus, em Valadares não teve nada. Não teve? De acordo com a polícia, o crime foi cometido em retaliação a um furto em uma creche realizada pela vítima. A Alessandra Garcia tá chegando com detalhes. Lembra do comentário que eu fiz aqui sobre o Fantôme? A ação pode ter sido uma retaliação a um crime de furto cometido pela vítima em uma creche. Então tem alguém que tá decidindo as coisas aí. A Alessandra vai contar sobre isso. Boa tarde pra você, Alessandra. Boa tarde, Nico. Boa tarde pra todo mundo que começa essa semana aqui acompanhando a nossa programação. Ô, Nico, esse homem foi atingido com três tiros, três disparos de arma de fogo nas pernas. E também tinha um ferimento na cabeça que, de acordo com a polícia, teria sido provocado por coronhadas. E toda essa situação, conforme o boletim de ocorrências, teria sido feita por traficantes em retaliação a um furto que esse homem teria cometido numa creche do bairro Jardim, em Pê. Isso foi na sexta-feira, à noite. E a polícia disse também que a vítima já teria passagens por outros crimes que teriam envolvimento com tráfico, aliás, perdão, com entorpecentes e também furtos. Esse homem foi socorrido pelo SAMU e o estado de saúde dele não foi informado, Nico. Mas é pra família, né, Alessandra? Mas é que tristeza, né? É a violência. A violência que tá aí, que tá aí posta. Obrigado, viu, Alessandra? Excelente semana de trabalho pra gente aqui. Daqui a pouquinho você tá de volta.